Tem que falar, né? Tá jogando muita bola o Luiz Araújo, né, Mauro? Não é de hoje, né? Isso aí é bem evidente. É mais um exemplo, assim... Eu sei que essa é uma frase que revolta o torcedor, mas como eu não tô aqui pra agradar o torcedor, se a voz do povo é a voz de Deus, Deus não entende nada de futebol, eu sempre digo isso. Cara, torcida vai num parcional, cara, não pensa. Esse rapaz já foi execrado, mal chegou no Flamengo. Nem esperaram pra ver o que ele poderia apresentar. Então, ele tinha muitos altos e baixos. Agora, você vê, depois de um tempo, ele se adaptou. A Liga Americana é uma liga meio café com leite, né? Não é tão competitiva. Você vê lá o Messi, faz os gols incríveis, ninguém marca e tal. Mas ele ainda é jovem, então, assim, é uma questão de adaptação, ou readaptação, ele que jogou na França, é um futebol mais competitivo. Jogou bem na França, né? Mais pegado. Na França, o couro come, tá? Lá o árbitro... Vocês viram o pênalti que deram pro Palmeiras contra o Cuiabá? Que coisa! É que foi uma goleada. O Palmeiras é vencer de qualquer maneira, aquele jogo. Mas o pênalti tava 1x0. O cara foi lá, deu, meu Deus, ombro com ombro. Os dois caíram. Claro que o jogador fisicamente mais fraco vai perder uma dividida no corpo. Da mesma maneira que ele, sendo mais leve na corrida, ele tende a ganhar, né? Assim é o futebol, né? Em posição física, pra aquele que é mais forte. E vantagem por mobilidade e velocidade, do que é mais leve, mais rápido. Se o Michel for disputar uma bola com zagueiro no corpo, ele vai perder. Mas se botar na frente, tendência ele ganhar. Então, uma coisa bizarra que foi marcada o pênalti ali. E aquilo aí na França, por exemplo, os caras eram horríveis. Então ele jogou lá. Lá o jogo é muito competitivo. Aí ele ficou um tempo nos Estados Unidos, veio aqui pro Brasil. Aqui o jogo é mais pegado do que na MLS. E acabou que ele, depois de um tempo, se adaptou, teve mais oportunidade. Tive a necessidade também, né? Pela lesão do Everton Cebolinha. E ele é muito regular, cara. Ele dá passe pra gol direto. Até o gol contra foi jogado ali. Os dois gols ele participou. Finaliza bem de fora da área também, né? O jogador... Parece importante. Os dirigentes do Flamengo têm mil defeitos e erros. Mas os jogadores que o Flamengo contratou pagando multa, todos deram certo. Todos. No exterior, quero dizer. Foram buscar lá fora. Todos deram certo. Não teve um que deu errado. Ah, o Vidal não foi também... O Vidal não teve pagamento de multa. Estou falando dos que o Flamengo comprou. Botou uma grana. E o Vidal não foi o Vidal que a torcida esperava, porque ele já estava no ocaso dele. Mas ele teve uma participação bem razoável ali. Ajudou o Flamengo a conquistar dois títulos. Entrava nos jogos. Entrou bem em algumas partidas. Então, cumpriu ali um papel. Não foi brilhante. Depois foi embora. Botou dois títulos no currículo. Ajudou o Flamengo. Não foi brilhante. Não foi protagonista. Mas ele... Ah, nas quartas da Libertadores, hein? Um colo, colo. Sim, sim. Ele não foi o protagonista. Mas eu acho que o River vai passar. O colo é o time mais amarelão da América do Sul. É impressionante. É. Tem um histórico aí de amareladas que... Mas que ninguém consegue igualar. Seria, para mim, uma surpresa o River ficar pelo caminho. Embora ainda seja o time sendo reformulado, né? Técnico novo, jogador chegando e tal. Mas, é... Então, assim, os caras estão não deram certo. E o Luiz Araújo foi uma bola dentro, cara. Os caras acertaram. Sabe? Tem muito erro. Demora. Às vezes, insisto mesmo em um jogador e tal. Mas tem acertos. E esse foi um deles, cara. O Luiz Araújo, de fato, é um jogador. Uma ótima geração custo-benefício. Não foi barato. Mas ele se paga facilmente. Facilmente. E em momentos de crise ele tem aparecido. Com desfalques, problemas, cansaço. E de aba 4, ele vai lá e está sempre colaborando. Faz um gol, dá um passe. Sai do banco, faz gol. E, enfim. É um jogador bem relevante hoje. Nem o cara mais chato, reclamão e tudo, que só quer reclamar do Flamengo, consegue hoje se queixar do Luiz Araújo. É, acho que serve, o que a gente falou do Michael, André, serve também para o Luiz, né? Um jogador que também faz mais de uma função. Tem sido muito importante nesse momento do Flamengo, né? É, eu tenho até brincado aqui nas lives, né? Quer dizer, brincado. É, assim, uma comparação, né? Uma imagem, digamos assim, né? Ele é o coelhinho da Duracell. Lembra daquele anúncio da Duracell? Que o coelhinho vai batendo, tocando tambor. Aí os outros vão parando, vão parando, vão morrendo. Até na altitude, né, Miral? É, exato. Ele não para. Ele é impressionante, cara. A participação, a vitalidade dele, a capacidade que ele tem de ser influente no jogo, né? De ter participação no jogo. Tem a questão dele de tomada de decisão, mas eu acho que isso já ficou meio que para trás. Isso aí era lá no começo, em que você ficava olhando, você tinha um Gerson para voltar para o time, né? E você tinha Pulgado, La Cruz, Arrascaeta, o Gerson para voltar para o time. Ele jogando ali pela direita, o esquema um pouco engessado e tal. E quando não tinha espaço, ele tinha muita dificuldade na tomada de decisão. Mas até nisso ele melhorou. O Flamengo, quando enfrenta adversários fechados, ele tem tomado boas decisões de passar, driblar e tal. E usando muito inversão, passe longo. Tem sido muito útil. É um cara que finaliza. É um cara que não é desses de precisar de três chances de cara a cara com o goleiro para fazer um gol. Ele sai na cara do gol e quase sempre consegue. Nas chances em que ele tem, assim, claríssimas. É um cara que sempre finaliza bem. Pelo menos sempre finaliza na direção do gol. Lá o Lamp fez uma defesa importante no chute dele no segundo tempo. Um dos poucos que estava conseguindo ainda correr na altitude. Então não tem o que falar do Luiz Araújo. Aquela restrição em relação à tomada de decisão dele. Ele melhorou em relação a isso. E diante de todos os problemas que o Flamengo tem enfrentado, ele tem conseguido ter uma consistência, regularidade, participação em gols, assistência. Então, ontem foi decisivo de novo, né? Quer dizer, contra o Bolívar, um gol e uma assistência. Ontem, uma assistência e a participação no gol contra. Então não tem o que falar do Luiz Araújo. E hoje ele é titular. Não sei que o Gonzalo Plata chegue aí, seja contratado, né? O Mauro já trouxe a informação de que é a contratação mais enrolada, porque o pessoal lá do Catar cada hora diz uma coisa, né? Então está meio complicado lá do acerto. Mas mesmo que o Gonzalo Plata venha, não vai ser titular. Não sei que chegue voando, jogando mais que o Luiz Araújo. Mas fora isso, não. E pelo jeito, assim, o Luiz Araújo está se adaptando para que o time não fique tão engessado quando ele joga. Ele está se movimentando muito. E muitas vezes ele alterna com o Gerson. O Gerson vem para a direita e ele vai por dentro. E ele está conseguindo ser participativo também por dentro. Então ele não está mais tornando a maneira de atacar do time engessada. Então não tem o que falar desse jogador. E não tem como tirar ele do time agora. Não tem. Vai ter que acontecer muita coisa aí para ele sair do time. Então o Tite vai ter que escalar meio que na carterada. E aí, quando tiver todo mundo disponível, voltar aquele esquema com o Gerson pela direita e tal. Mas eu acho que até pela questão do Gerson, do desgaste que ele está tendo. E o De La Cruz. Essa clara fragilidade física que ele tem demonstrado, né? De não conseguir ter uma sequência de dois jogos seguida. Dois jogos seguidos. Ele não está conseguindo ter. Alterna eles ali. E ainda tem o Alcaraz e tal. Vai alternando. O Arrascaeta, que tem suas questões físicas também. Você vai alternando todo mundo ali. E o Luiz Araújo continua. Continua na ponta. Como meia por dentro. Como o Tite achar que deva ser. Mas hoje não tem como tirar esse jogador do time, não. É isso aí.